Eu quero agradecer por você estar nos recebendo, sempre falo em nome da banda que estou me recebendo aqui, muito obrigado, eu gosto muito da guitarra. E ficou muito legal lá no Steck quando a banda Belize nos acompanhou, foi o máximo, a gente gostou muito e espero poder continuar em outras ocasiões. Eu vejo muito, a guitarra principalmente chamou muita atenção de vocês, não falaram hoje sobre a guitarra, infelizmente eu não trouxe guitarra hoje. Mas depois a gente vai tentar fazer o larinha com violão mesmo? Sim, vamos tocar junto. Então vamos fazer técnica agora para a gente se aquecer, fica bem bom. Parou, Parou, Parou. Então, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.